No Jornal Extra, o leitor tem linha direta com a redação. É só usar o WhatsApp para falar com a gente. Funciona assim, é só adicionar o Extra. Depois, basta enviar uma foto, vídeo ou um texto do que estiver acontecendo. É fácil! Veja só o que já virou reportagem. Vários furos jornalísticos surgiram com a colaboração dos leitores. Essa é uma nova maneira de trabalhar. Mais rápida, mais integrada, mais conectada e ainda mais próxima. O WhatsApp, com certeza, foi a forma mais eficiente que a gente encontrou até hoje, nesses 15, 16 anos do Jornal Extra. Uma forma de produção jornalística que é inovadora e que conecta as pessoas à nossa redação. Nós temos vários turnos para cuidar do WhatsApp. Começa às 6 da manhã e a gente faz turnos de praticamente 24 horas, mais conectados e respondendo em tempo real as pessoas que nos acionam por ali. Revolucionou a nossa forma, não de fazer jornalismo, não a nossa forma de contar as histórias, mas a nossa forma de estar mais próximo do leitor. Hoje nós estamos na palma da mão do leitor. Os números provam, o WhatsApp do Extra é um sucesso. Isso graças ao leitor que, junto com a gente, transformou o celular em ferramenta de mudança e informação. E o Extra tem muito orgulho de ter sido o primeiro veículo de comunicação a usar esse canal com o leitor. Viu alguma coisa? Conta pra gente! WhatsApp Jornal Extra. O que você vê pode virar notícia. O que você vê pode virar notícia.